Olá gente, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe um modão do bom, pensa num modão chonado, do Ataíde Alexandre. Com Ataíde Alexandre, presta atenção, se eu não me engano, essa letra é Ataíde Alexandre juntamente com Rick, da dupla Rick Henning, se não me falha a memória. Se eu estiver errado, você deixa lá na descrição, nos comentários, deixa lá de quem é o autor desta música. Pensa numa música, um modão chonado, essa aqui, se liga só. Agenda rabiscada com Ataíde Alexandre, pensando num modão chonado que fez sucesso. Já vou logo deixando seu like pra você não esquecer, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho pra você estar recebendo as notificações. Pessoal, eu vou deixar meu WhatsApp escrito aqui no título do vídeo ou aqui em cima do vídeo para lhe mandar as promoções de aulas que eu tenho. Eu elaborei uma sequência de escalas ao longo do braço do violão, 60 modelos de escalas, tudo simplificada, com tipo assim, tá vendo aqui? Essas notinhas aí, ó, que tá aparecendo no seu vídeo aí, com as notas e tudo escrito no braço do violão. Escalas pra você aprender a fazer solos de forma rápida, 60 modelos de escala, pessoal, um valor bem pequenininho. Você pode escolher 30 escalas, você pode escolher 15, você pode escolher 30 escalas, 60 escalas. Meu WhatsApp tá escrito aqui no título do vídeo ou aqui em cima do vídeo, me manda uma mensagem por áudio ou por escrito que eu vou lhe mandar as promoções que eu tenho para lhe oferecer, tá ok? Então vamos lá, esta música é... ela é Ré maior, certo? O solo quando ele começa, que ele faz assim, ó... Que ele entra, ó... Ele entra em Lá, só que ele faz essa sequência, ó... Essa sequenciazinha aqui eu faço aqui, ó... Eu uso a tônica e a quinta dos acordes, assim, ó... Desse jeito aqui, ó... Ó, esse dedo 1 aqui, ó... Na quinta casa, na quinta corda, aí dedo 3 na... na quarta corda, na sétima casa, e o dedo mindinho na terceira corda, na sétima casa. Você vai fazer em sequência, só as três cordas aqui, a quinta, a quarta e a terceira, assim, ó... E aí você cai em Ré, desse jeito, ó... Devagar, ó... Aí quando chegar em Lá, você bate o acorde completo, assim, ó... Fica em Lá, né... Sol... Sol... Ré... Lá... Sol... Ré de novo... Lá... Sol... Ré... Tá vendo? Essa harmonia do início é muito simples. É só você observar o termo que eu tô fazendo, né? Lá... 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 Sol... Lá... 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 Sol... Aí você faz de novo. Lá... Sol... Ré... Então, a batida é... Tá... Tará... Tarará... São duas batidas pra baixo, duas pra cima, uma pra baixo e uma pra cima, assim, ó... Duas pra baixo, duas pra cima, uma pra baixo e uma pra cima, ó... Duas pra baixo, duas pra cima, uma pra baixo e uma pra cima, assim, ó... Você só vai repetir, ó... Ó... Lembrando que a sua mão, ela tem que ficar bem solta. Não coloca força aqui na munheca, não. Porque violão é questão de jeito. Não adianta você colocar força aqui no braço, no cotovelo, no ombro, não. Você apoiou aqui, ó... Deixa a mão solta. Bem soltinha. Porque violão é questão de jeito. Alguns violões tem as cordas muito altas que você tem que pressionar bastante. Mas tem uns que você... Só de você encostar, né... Ó... Não coloca força nenhuma, ó... Levinho, tá ok? Então, esse solo é um solo bem interessante. Eu vou ensinar pra você parte por parte do solo. Assim, presta atenção nas casas que eu vou estar saindo o solo da forma que eu tô usando a palheta. Sempre lembrando que você tem que aprender a contar as casas. Por exemplo, nesse primeiro pontinho que eu improvisei, coloquei uma fita crepe aqui nesse violão aqui, ó... Porque esse violão Takamine japonês Santa Fé, é... TSF48C, ele não tem os pontinhos, as marcações no braço do violão. Aí eu improvisei com fita crepe pra poder ajudar vocês mesmo, pra você observar. Então, a primeira parte do solo é isso aqui, ó... Aí eu vou fazer bem lentinho pra você, e você vai vir me acompanhando. Preste atenção qual corda que eu tô usando, a casa que eu vou estar saindo. Não precisa eu ficar falando nota por nota. Entendeu? Porque só de você observar, você já vai conseguir pegar. Vou estar saindo aqui da primeira corda na segunda casa. Preste atenção na palheta também, tá ok? Primeira parte do solo. Viu aí? Lentamente, ó... Viu aí? Parou aí, né? Primeira frase, né, ó... Agora a segunda frase, que ele vai fazer isso aqui, ele vai dar duas palhetras na primeira corda solta, ó... A segunda parte, viu? Ó... Agora a terceira frase, que é essa aqui, ó... É... Ele vai sair aqui da segunda corda, tá? Na terceira casa, essa frase, ó... Primeira corda solta. Viu aí? Que é essa frase aqui, ó... Agora, a última frasezinha da primeira parte do solo, que é essa aqui, ó... Fazer devagarinho, ó... Segunda corda solta... Essa é a primeira parte do solo completinha. Vou fazer lentamente pra você vir acompanhando, ó... Nossa, que é essa aqui, ó... Amém. A segunda parte do solo que ele vai repetir. Ele vai repetir a primeira frase, a segunda e a terceira. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai repetir até aqui, normalmente como eu te ensinei. Duas vezes. Aí a última frase do refrão que ele vai fazer é isso aqui. Tá vendo? A última frase que vai ser isso aqui. Vou fazer lentamente a segunda parte da música completa. Tá? Tá? Ó. Amém. Parte final agora. Finalzinho. Que esse finalzinho aqui, ó. Então ele termina o solo. Tá vendo? Agora eu vou fazer ele... Desculpa. Normalmente aqui, ó. No tempo normal. No tempo da música normal, ó. De novo. Mesma coisa. Só essa parte que ele muda, ó. Acabou o solo, pessoal. Mastigadinho. Mamãozinho com açúcar pra você. Meu WhatsApp tá aí. Só você mandar uma mensagem que eu tenho uma promoção de 60 escalas completinha pra você. Tá ok? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, não. Deus abençoe a todos. Amém? Tchau. Tchau. Tchau.